É pessoal, cachorra tá pega e não pega um bicho aqui, agora é meia noite e esse bicho não vai no buraco, tô desculpado que é um tatu, vamos ver né. Pega! Pega! E aí 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 Vai ver que aqui é E aí E aí Se inscreva no canal. É pessoal, o cachorro já está na batida do bicho aqui. O bicho passou apertado, hein? Pega ou não pega? Vamos ver. Pega! O que será? Estou sendo para ser um tatu. Pega! 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 E aí E aí E aí E aí É, pessoal, esse cacuou, hein? Vamos ver. Vamos olhar. E aí? E aí? E aí? Ou não? É. Aqui ele tá correndo. Os cachorrinhos foram juntos. E aí? 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 Buraco estranho, né? Muito estranho. Um. Olha o buraco aí. Vou. Vou dar uma pausada no vídeo aqui, tá, galera? Os cachorrinhos estão aí. Meu perdigueirinho macho. O perdigueirinho está aqui. Vou dar uma pausada no vídeo aqui, tá, galera? Me dá uma olhadinha nesse buraco aqui para ver como é que está. Beleza? É nóis. Valeu. Um abraço. Curte o vídeo aí. Comenta. Se inscreva no canal. Me ajuda aí. Que sempre vou estar postando mais vídeos novos, tá bom? E vocês vão ficando aí atentos aí. Que sempre vai estar tendo vídeo novo aí. Valeu. Um abraço do grande amigo seu. É nóis. E aí E aí E aí E aí